E aí pessoal, boa noite, como vocês estão? Eu tô com a minha carinha de choro, vermelha aqui, meu Deus, eu te vou arrosar se eu até não querer mais. Ai senhora, é porque hoje eu tive a minha primeira mentoria individual com a Fernanda, com a Fê, e gente, é maravilhoso, maravilhoso, eu nunca tinha feito mentoria assim, sabe? Eu acompanho o Pablo Marçal, entre outros, que alguns são coaches e tudo, mas ela é pelo lado espiritual, sabe? Ela é também o nosso interior e é maravilhoso porque é tudo baseado na palavra, sabe? É tudo com direção do Espírito Santo e engraçado, como Deus é lindo, né? Ele vai lá dentro daquela feridinha que a gente acha que não tem, tipo, não é aquilo que machuca, não é isso que tá, sabe, entristecendo, não. Ele sabe onde é a feridinha da gente, aonde isso tá causando tanta dor, sabe? Ele mostra, assim, onde tá os empecilhos, ele mostra, assim, ele dá uma visão clara do que a gente, sabe, tem pela frente e qual o nosso propósito. Eu tô maravilhada, gente, eu tô, assim, maravilhada, sabe? Com uma mentoria, primeira mentoria que eu tive com ela, que é a individual, né? E foi tão maravilhoso, tão maravilhoso, eu tô, assim, tipo, sem saber expressar com a palavra certa, eu acho, sabe? De tão bom que foi. Então, hoje foi o primeiro dia. A mentoria com ela vai começar no dia 7 de fevereiro. Gente, eu super indico pra quem pudessem fazer, olha, eu tô ansiosa pra começar, sabe? É que até, eu acho que só tem agora, tem só essa próxima semana, eu acho, né, que pra fazer a mentoria individual, sabe? Que ganho uma mentoria individual com ela e vale muito a pena, porque depois as outras são três vezes na semana e eu acredito que seja em grupo, sabe? Mas, assim, essa com ela foi tremendo, sabe? Foi maravilhoso. Então, pra você que tem desejo de fazer mentoria, gente, olha, a gente se tratar por dentro, sabe? Descobrir o porquê de muitas feridas, é, descobrir o porquê de muitos traumas, sabe? Dos medos, dos anseios, sabe? Da preocupação, é, e da, também, da nossa própria visão distorcida que a gente tem da gente mesmo. Gente, isso é maravilhoso. Sabe? Descobrir o nosso propósito, por que que as coisas, às vezes, acontecem de uma forma tão louca que a gente não entende Como Deus é lindo! Eu tô aqui rindo, gente, porque, assim, olha, eu tô numa felicidade tremenda, porque foi maravilhoso, sabe? Então, pouco tempo, assim, que a gente conversou ali, é, eu, é como se eu tivesse um peso, sabe, de cima de mim É, e eu voltei lá na minha infância, desde a época que eu tinha bronquite, a magrelinha lá que, tipo, não ia vingar, que vivia doente Meu Deus, gente, olha, é maravilhoso. E a gente começa a entender o porquê, desde aquela época, né? Tão pequenininha, eu já sofria com bronquite, eu já sabia, agora, né, eu entendo o porquê e o propósito, sabe? De tanta coisa acontecer na vida da gente. Coisas boas e, também, coisas ruins, né? Tudo vem pra nos ensinar, como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, bora agora, é continuar, né, vivendo esse propósito lindo que Deus tem pra vida de cada um de nós E você que puder fazer, faça, faça pra se descobrir, faça pra poder, sabe, olhar pra dentro de si, sabe? E ver e entender muita coisa que, às vezes, a gente não consegue enxergar E tá ali, sabe, na frente, a gente não consegue ver E é maravilhoso, com a ajuda de outra pessoa, assim, com a ajuda do Espírito Santo, sabe? A gente poder começar a ter esse entendimento, começar a ver a vida de outra forma E, meu Deus, parece que eu tirei um peso de cima de mim, gente, vocês não têm noção Ai, Senhor, olha como eu tô vermelha, pensa, né? Ai, beijão aí pra vocês, boa noite Te vi aqui, olha, sem maquiagem, sem nada, de cara lavada Ai, mas é tudo para a unha, glória de Deus Beijo, pessoal, até mais